Vem pra cá fazer parte dessa comemoração aqui do aniversário do Poço P3M Temos aí a grande premiação do PIX de mil reais, duzentos reais e cem reais Então vamos ver que bora! Que tu vi as mãos, quando eu te digo, bora 3M Eu te aluncio, se não me dá essa terra, bora! E tu vens, tu vens, eu já escolhi... Aze Nilson! Primeiro PIX de cem reais, é isso? Primeiro PIX de cem reais! Aço V pelo segundo! Nivaldo de Freitas! Nivaldo de Freitas! Escolhe o outro, Lira! Minha noz! Rafael vai receber o PIX de mil reais! Parabéns, você levou aí um PIX de mil reais Dessa promoção maravilhosa, aço Vagia premiada! Poço 3M, como sempre, diferenciado Levou aí o Rafael e tamo junto E é isso, três anos de Poço P3M E o ano que a gente sabe Os nossos sonhos enfim E o que fazer de tantas coisas Sem ter você Poço P3M, sua satisfação é o nosso Compromisso!